Bom dia, meus amores! E aí, tudo em paz? Tudo bem? Gente, a nossa aula hoje de história é tão legal. Lembra que a tia falou que tantos os textos, quantos escritos, quantas imagens, ela pode contar a nossa história? Então, os objetos também. Olha só, esse objeto aqui, ele é muito antigo, não é mesmo? Vocês nem sabem o que era isso aqui. Isso aqui era uma máquina de escrever. Hoje nós temos o computador, mas há muito tempo, muito tempo atrás, era usado isso aqui para escrever textos, para escrever livros. E esse material aqui, esse objeto aqui, ele é muito antigo e ele faz parte da história. Através dos objetos também, nós contamos a história, a história de um povo, o tempo que se passa essa história. Isso aqui fica na página 213. Então, vocês vão observar esse objeto, vai ler esse textinho e vai escrever aqui as perguntas sobre ele. Ok? Eu sei que vocês, claro que vocês nunca viram um objeto desse pessoalmente, né? Mas aí, aqui no livro, está mostrando essa imagem. Esse objeto é antigo, é muito antigo. Aí depois vocês vêm aqui, ó, para essa paginazinha aqui, ó, 214. Aqui está falando também dos arqueólogos. Quem são esse povo? Esse povo são as pessoas, né? São os cientistas que eles descobrem os sítios arqueológicos. Isso mesmo, os espaços onde eles encontram vestígios de coisas bem do passado. Então, esses profissionais, eles trabalham nesses sítios arqueológicos, quando eles encontram, para quê? Para reformular esses objetos e colocá-los aonde? Num museu. Isso mesmo. É muito importante esse trabalho desses cientistas, dos arqueólogos, né? Porque eles constroem a nossa história, através dos vestígios encontrados nos sítios arqueológicos. Isso mesmo. Olha só. Tudo isso aqui faz parte de quê? Da nossa história. Então, você vai observar isso aqui. Você vai fazer a leiturazinha do texto com o papai ou com a mamãe e vai responder essa paginazinha aqui, 215. Então, a nossa atividade de história vai da página 213 até a página 215. E onde você vai fazer? Você vai fazer essa atividade no seu caderninho de história. Muito bem. É assim mesmo. Aí vocês vão observar como é importante o trabalho dessas pessoas que acham esses vestígios que fazem parte do passado e constroem a nossa história. Como é que vocês acham que foram encontrados os dinossauros? Através desses profissionais, os arqueólogos. Isso mesmo. Eles procuraram, encontraram sítios arqueológicos e aí acharam os vertígios de quê? Dos dinossauros. Por isso, nós sabemos que eles existiram há muito, muito, muito milhares de tempos, milhares de anos. Não é mesmo? Aí depois vocês vão pegar aquele livrinho que vocês já conhecem. Qual mesmo? Ah, esse aqui. Atividades Complementares, volume 1. Olha que interessante, gente. Olha aqui. Aqui tem muitas coisas que fazem parte da nossa história que foram encontradas através dos arqueólogos. Isso mesmo. Olha só quanto material eles encontraram aqui. Vocês vão observar isso aqui, ok? Vão identificar vários objetos aqui encontrados por esses profissionais e que fazem parte da da nossa história e que construíram a nossa história. Isso mesmo. Aí, olha só. Aí vocês vêm pra cá. Aí vocês estão vendo aqui objetos antigos, olha. Muitos objetos que eram do tempo da minha bisavó. Ou da minha avó. Ou da minha bisavó mesmo. Porque são antigos demais. E eles contam também a nossa história através desses objetos antigos. Olha como modificou o ferro de passar, né? Olha aí a máquina de escrever novamente. Olha o telefone. Como ele era diferente. E o tempo contou a história de toda essa mudança. De toda essa construção. De como ficaram esses objetos hoje. A transformação de todos eles. Mas também não só os escritos, os objetos, né? Os vestígios arqueológicos. Mas também o tempo. O tempo também conta a nossa história. Como está o tempo, né? Se ele está chuvoso hoje. Amanhã se ele está fazendo sol. Né? Através da primavera, do verão, do outono, do inverno, das estações do ano. Quer dizer, passa também pela história. Então, tudo isso é a construção da história de um povo. De uma nação, né? É a nossa história. A história da humanidade. Né? Então, a história tem esse papel. Ok? Beijo, meus amores. E até a próxima aula.